Os exercícios respiratórios são indicados para melhorar o padrão de respiração e também para auxiliar nos momentos e em crises de ansiedade. Os exercícios que eu indico são os exercícios diafragmáticos e os exercícios de inspiração fracionada. Os exercícios diafragmáticos podem ser realizados posicionando as duas mãos sobre o abdômen, realizando uma inspiração lenta e uma expiração prolongada. Ao realizar a inspiração, o abdômen deve ser projetado para fora, empurrando as duas mãos para frente. E ao realizar a expiração, o abdômen retorna à posição normal, da seguinte maneira. A inspiração pode ter a duração de 3 a 4 segundos e a expiração em torno de 5 a 6 segundos. Os exercícios de inspiração fracionada, eles vão ser realizados em 3 tempos, ou seja, em 3 frações no momento da inspiração. A postura realizada vai ser a mesma que no exercício diafragmático, ou seja, colocar as duas mãos sobre o abdômen. Ao realizar a expiração, o abdômen vai para frente e para fora e ao realizar a expiração, o abdômen retorna à posição normal. Na inspiração, puxa-se o ar em 3 tempos ou em 3 frações e na expiração solta o ar de forma lenta e prolongada, da seguinte maneira. Cada um dos exercícios poderá ser realizado de 4 a 5 repetições, sempre realizando uma pausa entre uma repetição e outra. Essa pausa pode ser de 10 a 15 segundos.